A CIDADE NO BRASIL Sejam bem-vindos a mais um TAC 730. A Fundação Catarinense de Cultura apresenta todas as semanas espetáculos de música, dança e teatro aqui no palco mais tradicional de Florianópolis. Curta nossa página no Facebook, Amigos do TAC 730, e acompanhe nossa programação cultural. Com direção de Sérgio Mercúrio, a atriz Sandra Barron apresenta a Mariana e a Benzedeira da Ilha. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tem alguém aí? Quem tá aí? Vai-te embora! Vai-te embora! Nem vou dizer teu nome, vai embora! Não te esquece que eu sou o seu duro de roer! Ah! Tás querendo o céu não vai se coçar, é? Onde é que tu estás? Aparece! Já botei o salho no fogo! Vou te jogar no fundo do malo sagrado! Queima no inferno, bruxa! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ah, vó, foi mal, ei. Desculpa. Ah, desculpa, vó. Vó. Desculpa. Não fica assim, vó. Vó. Vó, me der a sua bênção. Vó, me der a sua bênção. Vó, meu manjericão, dá três pancadinhas no meu coração. Meu ramo de palma, meu manjericão, dá três pancadinhas no meu coração. Que música é essa, vó? É a ratoeira, a música da fantiga. Vó, qual é a origem da senhora? Teu avô, ele está ali lá. Não, vó, estou perguntando a senhora. Qual é a origem da senhora? Teu avô, ele é italiano. Tá, então, se o avô é italiano, de que região da Itália é criana, hã? Não sei. Acho que era de uma ilha. Vó, a senhora tem um leve sotaque português. A senhora é de origem portuguesa? Teu avô, é italiano. Vó, olha só. As pessoas dizem que quem nasce aqui nessa região é de origem açoriana. A senhora é de origem açoriana? Eu sempre que morei aqui na ilha, Maria. Tá, mas a senhora gostaria, então, de conhecer uma das ilhas dos Açores? Pra quê? Lá não tem praia. O avô, como é que era no seu tempo? A pé. As coisas aconteciam a pé. A gente plantava, pescava, criava porco, galinha, se quisesse comer, né? A água tinha que buscar lá no ribeirão. Luz, sua vela, que não venha com boca no vinho. Os filhos nasciam tudo em casa, com a parteira. Nem farmácia tinha. Se alguém ficava doente, o que que ia fazer, né? Uma vez, deu um febrão, a naivila, todo mundo ficou doente. Dia e noite, só se escutava o gilido da família pela casa. Papai morreu. E a mamãe virou uma sombra do vestido preto pro resto da vida. Tudo era assim lá na vila, né? Quem podia mais? A gente só esperava um milagre. E as doenças, então, quem trazia, né, Maria? Não era as bruxas, olha. Eu tive doze filhos. O terceiro, ficou bonitinho. Tinha um ano de idade. Foi mexer no fogão. Caiu o café pra ver que vida dele. Morreu queimado, meu bebê. É o hospital, ele só veio. A gente tinha que rezar muito. Senão morria um atrás do outro. Graças a Deus, dez dos meus doze filhos vieram por saúde. Eu aprendi oração, mas mais que tudo, aprendi a ter fé. E tive fé. E tenha fé. Onde está essa fé, irmão? Tio Antônio? Quando falava do tempo da imigração lá no... 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 O tio Antônio falava de um barco. Tio Antônio falava de uma zinha pequena, isolada. Tio Antônio falava do mar. Tio Antônio falava de pobreza. Tio Antônio falava até que meu avô não ia calar. Só ficou essa canção. Ratoeira bem cantada. Canta, avó. Canta. Quer escutar a música agora? Quero. Eu quero aprender. Ratoeira bem cantada faz chorar, faz padecer. Também faz um triste amante do seu amor, eu esqueci. E o ramo de balda, meu manjericão, é o três pantalhinha, meu coração. E o ramo de balda, meu manjericão. Ensino espere. Música Quero um beijinho com a chamada, filha? A vó faz pra ti, tá? Música Ai, 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 ai Tá dentro, muito bom Mariana, sabe o que o garoto respondeu para a galinha? Que galinha, vó? Aquela que quando canta, quando o ouro canta assim, ó, você canta, você canta, você descalça, você canta, você descalça. Ah, tá, galinha. Não, vó, não sei o que o garoto respondeu para ela. Ele arrasta asas assim perto dela e diz, cala a boca da minha velha porque eu tenho sapato. Ai, 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 ai. Calma, calma, calma. Eu acho que agora está na hora de um médico. Não, não precisa, eu já toquei meu chazinho, daqui a pouco passe. Não, vó, eu marquei consulta, está na hora de um médico. Aê? É, eu marquei consulta. Marcou, é? Marquei. Então, tá. Então, eu vou te ajudar a levantar, tá? Só um pouquinho. Cuidado. Ai, ai, ai. Isso, calma. Pronto. Vem. Ai, Mariana, sabe aquela piada do bíblio de Natal, vó? Agora nós temos que ir lá no médico. Mas está doendo muito, então vamos voltar para a cama, vamos voltar para a cama. Não, não, vó. Não, me mostra até que dói, então. Vem aqui. Aqui que dói? Na verdade é um pouquinho mais para cima. Aqui? Isso, isso, é. Um pouquinho mais para cima. Aqui? Isso, é. Quer dizer, um pouquinho mais para cima. Aqui? Aqui? Isso, isso, é. Faz massagem, faz massagem. Isso, Mariana. Ai, que burro. Faz mais, faz mais. Ai, que burro, Mariana, que burro. Ai, 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 ai. E agora? Agora passou. Tu tens uma coisa que tu faz. Vó, o que é isso que a senhora fala, hein? Fala mais devagar para eu saber o que é. Tu tens uma coisa espiritual, hein, minha filha? Tens o poder de ajudar as pessoas, se tu quiser. Mas eu não entendo, vó. Vici? Vamo, vamo, vamo indo lá para o médico. Mariana? O que é? Sabes porque que a vassoura, a bruxa se anda de vassoura em noite de lua cheia? Não, por quê? Porque a vassoura não tem farol. Mas puxa porque ah, ela é muito boa. Amo... Lovo. Nunca... Me deixa de conta me casei aqui com cão Eu dou os filhos Aos domingos a gente leva eles pra praia Bota eles na água Cada um tem uma pranchinha A Suzana já vai com a gente Ela é que é a madrinha deles Tudo é muito estranho pra mim, sabe, porque Eu me toquei que as minhas crenças Elas foram se incorporando assim Enquanto eu fazia pequenas coisas, sabe Como se elas fossem acontecendo Nem sem querer As vezes eu tento falar isso com o Zecão Mas ele não liga A crença dele é que eu continuo até hoje sendo auto-linda Tem coisa melhor, né Quando eu comecei meus estudos Eu comprei esse jaleco Eu acreditava que eu tinha que ter um jaleco pra curar E as coisas que pregavam a minha avó eram crenças absurdas Mas vejam só como são as coisas Ela adorou Ela ficou feliz por eu ter o direito de usar um jaleco Hoje eu tenho outras crenças, né E eu me toquei que o tempo não me deu a chance de aprender tudo que ela sabia Eu penso assim, ó As crenças são como as ondas Tem que esperar Não adianta querer Tem que esperar Aí ela vem A gente bota a fé e vai Sobe na onda Desliza Desliza com ela Sente o vento A tal da liberdade Sempre tem que fazer umas manobras A crença é como uma onda Um dia Foi seu tempo Se desfaz na areia É que acreditar demais deixa a gente preso, né Uma lembrança que eu tenho da avó Foi o dia que eu comprei esse jaleco Quando eu mostrei pra ela Ela achou massa E insistia que eu tinha que mostrar pros vizinhos Que a neta tava estudando Mariana O que é, ó Ai, como tu das bonita, minha filha Meu Deus do céu E tu viste seu mané que não ficou nervoso Mas toda marquinha, então Agora nós vamos mostrar pro mar A gente vai falar pro marquinha 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 Amém. 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 Ah, que bonito. É. Muito bonito. Beijo. Tá bom. Lá tem um bar que eu tava chegando. Quando tu eras pequena, as vezes pimenta, chorona, eu te trazia aqui pra praia, tu brincavas um pouquinho na areia. O que mais que eu fazia? Cantava. Não era a senhora que cantava, mas cantava junto. E o posto parece cantar. Vó, me empreste por coisa? Não, não me lembro de nada. Mas acho que daquele tempo, não gosto demais. Mãe, eu não vou parar de tomar os remédios. O que é isso, vó? Ei, eu vou voltar com o trouxazinho, é melhor, eu sei de onde vem, mas não vó, senão tem que tomar os remédios. A medicina evoluiu muito. Tem que acreditar. Tem que chegar na medicina, é? Não vou te contrariar. Quero tempo que eu sou a criança. Quando eu era pequena, eu tinha medo de morrer nos braços da bruxa. Tinha medo de desconhecido. Mas veja só, eu vou morrer. Cheguei até aqui. Mas filha, eu vou morrer de qualquer jeito, tomando chazinho, tomando remédio. Um dia mais chega a minha hora. Eu já completei a minha caminhada, mas não pensa assim, tá? Nem fale uma coisa dessa. Por quê? Fez medo de morrer. Entendi. Não. Eu tenho medo de viver. Quando eu tinha tua idade, eu já tinha cinco filhos. Com 14 anos, eu já era mãe. Casei, não sabia nem namorar. Tenho medo de não dar certo na vida, amor. Tenho medo de casar, de ter filho. Se eu soubesse tudo o que eu sei hoje, fazia tudo do mesmo jeito. Tens tua fé no lugar errado, minha filha. Desde que te vinha, só uma coisa te acalma. E essa coisa é o mar. É o mar. E tem por quê, né? A senhora veio do mar. Teve um tempo que a gente tinha vergonha de ter vindo ao mar. A gente tinha que deslembrar as crenças, deslembrar as pernas. Mas não sei por quê. Nos últimos tempos, estou com uma vontade de conhecer o rato. Uma viagem, pô. Vamos fazer uma viagem. Não dá mais. Não tem lugar assim. Mariana, posso te pedir um favor? Claro. Quando eu morrer, me jora ao mar. A senhora quer isso mesmo? Quero. Para voltar para as ações? Não. Eu nem sei nada. É depois de morte que eu vou prazer. Mas filha, quem sabe, quando tu subir na tua prancha, eu vou te ver de perto. Eu não posso te ver de perto. Mas filha, quem sabe. Um entusiasmo de infeiração. Eu vou te ver com o ar. Amém. 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 Amém.